Agora a gente volta a falar sobre o estado de saúde do prefeito Bruno Covas, prefeito licenciado nesse momento, contato aqui na Band News FM com o ecologista que faz parte da equipe médica que atende Bruno Covas, Túlio Fifer. Doutor, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Doutor, a gente teve hoje a informação de que o prefeito foi para a UTI, qual o estado de saúde dele nesse momento, qual o quadro do prefeito Bruno Covas? Pois bem, começando de início, o prefeito sempre pediu para a gente ser muito sincero e transparente com a população, é mesmo ciente da responsabilidade pública que ele tem. Então vamos lá, o prefeito Bruno Covas já tinha previsto uma internação hoje, segunda-feira, elitiva, para a gente prosseguir o tratamento médico dele. O que aconteceu é que ontem, no domingo, conversando com ele, ele relatou que ele estava muito cansado. Por conta desse cansaço, a gente antecipou a internação dele ontem e os exames de sangue mostraram que ele estava com anemia. Para investigar e avaliar essa anemia, a gente fez alguns exames, dentro desses exames foi feita uma endoscopia digestiva alta. Então, nessa endoscopia digestiva alta, foi identificado o ponto de sangramento da lesão úlcera gássica dele. Esse ponto de sangramento foi prontamente tratado, então foi feita uma série de técnicas para controlar esse sangramento. E agora, pós-sangramento e pós-procedimento endoscópico, ele está se recuperando na unidade de terapia intensiva. Agora, doutor, chama a atenção, né, e queria te perguntar, o fato dele estar entubado, sedado, o quadro é considerado mais grave do que antes? Qual é o... Porque, às vezes, a gente fica nessa dúvida, é grave, é estável, qual é o grau de instabilidade nesse momento? É, é uma pergunta muito pertinente e, de fato, ele está entubado, mas acho importante destacar o porquê da entubação. No processo de endoscopia digestiva alta, é muito importante proteger a via aérea do paciente. Então, a sedação e a entubação foram feitos como parte da endoscopia digestiva alta para proteger ele e proteger a via aérea dele durante o procedimento. E tem alguma previsão, a equipe trabalha, de quando ele pode, então, ser estubado, quando ele pode deixar a UTI? Nesse momento, obviamente, o quadro clínico é hora após hora. Então, a gente vai observar de perto como que se comporta essa questão da anemia do sangramento e a gente está observando de perto como que ele está se recuperando e a nossa proposta é permitir acordá-lo e estubá-lo o mais rápido possível. Mas, só para a gente entender, não tem como precisar isso, né? Tem que ir acompanhando o quadro. É que agora tem que acompanhar o quadro clínico hora após hora. Claro, a gente vai continuar acompanhando. Doutor, muito obrigado. Eu imagino o trabalho. Doutor Túlio Fifer, oncologista que está na equipe, que trata o prefeito Bruno Covas. A gente, claro, deseja pronta recuperação, que ele consiga sair da UTI e melhorar. Doutor, muito obrigado. Bom trabalho e uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.